Estamos aqui com o jogador Zé Nilson, lateral da equipe do Furacão. E aí Zezinho, o que você tem a falar pra galera aí hoje? Tá muito feliz desse título, desse grande final. Rapaz, eu tô muito feliz, Fernando. Tô muito feliz por chegar numa final. Minha idade, eu tenho 41 anos. Pra chegar numa final, eu tô muito feliz. E agradecer minha equipe, os caras que me ajudaram muito. Eu passei dois meses e tanto sem poder jogar machucado. Me recuperei e voltei pro campeonato. Tomei minha posição de origem, que é lateral esquerda. E quero agradecer a galera aí toda, a torcida que acompanhou nós. E agradecer o título é especial pro nosso amigo Batata, que é o ex-jogador do Furacão, que Deus levou. Mas nós estamos muito felizes, o título é pra ele. É isso aí, né? Só a condição agora, né? O pênalti que você fez aí foi muito bom, bonito, cara. Eu tava treinando pra fazer aquilo ali. Tem que... Batedor, você sabe, tem que ter calma. Se não tiver calma, você perde o tempo. Você consegue errar. Se não tiver bem concentrado, você perde. Você tem que acaltear ali mais, né? Bate consciente. Bate, eu bato consciente. Você vê que os caras ficam perguntando quem é que quer bater. Eu mesmo, eu chamo a responsabilidade pra mim. Porque eu tenho consciência de bater. Tudo bem, é isso aí. Foi o jogador aqui, Zé Nilson, da equipe Furacão. Valeu. Falou, obrigado, Fernando. E aí E aí